de couve e manteiga, meia xícara de fubá, um dente de alho amassado, duas colheres de azeite, um litro de caldo de carne, meia cebola picada, um ovo, sal e pimenta do reino a gosto. Nossa, eu acho que esse prato, chefe, Eduardo, tem tudo a ver com a culinária mineira, não é? Exatamente, eu falo assim, a culinária mineira talvez seja uma das culinárias seja mais representativa assim de terroir quando eles falam na França, né? Porque ela é feita com ingredientes que tem no quintal da fazenda. Ai, é bom demais, gente, couve. Não, e essa linguiça, gente, essa linguiça maravilhosa é feita lá no restaurante dele, não é isso? Exatamente, é uma linguiça totalmente artesanal que a gente prepara, cortando em ponta de faca. Ela não mói não, gente, não mói a carne não, né? Não, exatamente, ela é cortada em ponta de faca, tem muito pouca gordura e só ingredientes naturais e ela é curada sem nenhum aditivo químico. Ah, então legal, vamos lá pro passo a passo, ensinar pro povo, fubá, né gente? A cara de Minas Gerais. Vamos lá, então vamos começar? Vamos. Bom, eu já comecei a deixar esquentar aqui, já deixei previamente preparado um caldo de carne. Que você fala inclusive o seguinte, quem não come carne, não tem problema, só não colocar o caldo de carne e nem a linguiça, né? Exatamente, porque na realidade é o seguinte, o bambá de couve tradicionalmente ele não leva carne, só que caldo, eu falo assim, todo caldo você pode dar uma enriquecida com algum tipo de carne. Então eu trouxe linguiça como uma opção pra quem gosta de carne. E o bambá de couve ele não precisa necessariamente ser preparado com o caldo de carne, ele pode ser preparado só com a água normal. Ok. Ele dá o mesmo efeito. Isso, o caldo de carne ele só dá um sabor adicional. Fica como fosse aquele angu ralinho, não é? Exatamente. Ah, eu já comi demais, é uma delícia. E outra coisa, isso é uma receita tão fácil que não tem jeito de errar. É, verdade. A única questão que você vai ter é ele ter uma textura mais grossa ou mais fina ou mais ralo com mais ingredientes ou menos ingredientes, não tem muito erro não. Então vamos bora. A panela já tá quente, eu vou acrescentar aí umas duas colheres de azeite. Bom, só lembrando o seguinte, quando eu tô preparando no caso da carne, eu grelhei um pouco dessa linguiça antes e tô usando inclusive o fundo dessa linguiça aqui como uma base pra preparar. E o cheiro tava maravilhoso, tá chegando lá em cima na nossa redação. Exatamente. Então eu vou pegar um dente de alho e vou eh esmagar esse dente de alho aqui pra dar, pra refogar um pouco de alho e na receita original ela leva um pouco de cebola. Desculpa aqui. Não, não tem problema. Só que eu acho que a cozinha, tem algumas cozinhas que são realmente uma ciência exata, né? Na área de doce, por exemplo, tem que ser tudo controlado, receitas vendidas. Se não dá errado. Temperaturas exatas. Mas a cozinha mineira, ela tem um pouco disso, não precisa de ser exatamente uma ciência exata. O final dá tudo certo, né? Exatamente. E você pode ir acrescentando sabores de acordo com a sua necessidade. Eu, por exemplo, tô substituindo a cebola por um pouco de salsão. Hum, delícia. Pode ser o salsão, pode ser o alho poró, pode ser qualquer. Nossa, pra dar uma refogada. Uhum. Nesses dois ingredientes. E aí, sobe aquele aroma da cozinha mineira. Que eu falo assim, a base da cozinha mineira é o alho com a cebola. Aliás, esse cheiro tá bom demais. Bom, aí você já coloca o caldo de carne. Como é que faz esse caldo de carne? É só colocar o pedaço de carne, põe a água e deixa ferver? Isso que eu acho que é o grande questão do caldo de carne é o seguinte, hoje a cozinha ela tem muita praticidade. Então, a gente tem caldos concentrados, seja líquidos, sejam em tabletes, que podem acelerar esse processo. Uhum. Eu gosto de preparar um caldo de carne naturalmente. Uhum. Eu uso as aparas, eu acho que é uma ótima oportunidade pra você usar eh aparas de uma limpeza de carne e eu deixo primeiro ela dourar no fundo da panela. Ah, tá aí depois. Pra ela soltar aquele resíduo da 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 carne que tá concentrado o sabor e aí deixa ferver, cozinhar lentamente num fogo baixo, um longo tempo, se quiser acrescentar legumes pra poder aromatizá-lo também, fica muito bom. Fica uma delícia também, tal do buque garni, né? Exatamente. Pessoal coloca, eu já aprendi, a gente faz muito, eu gosto de fazer em casa, depois de médicos tiveram aqui, sabe, doutor Roberto? Dizendo o seguinte, somente a pessoa, ah, tem câncer de intestino, primeira coisa manda cortar, ah, não tem esses tabletes de 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 tempero, nada disso faz tudo em casa. Exatamente. Eu que vou cortar isso de uma vez. Bom, vamos lá, e aí? Então, você colocou o caldo, ele tá fervendo, nós vamos colocar agora o fubá. Sim. Mas o fubá, a gente não coloca ele diretamente, porque senão ele vai acabar dando uma empelotada, então eu dissolvo ele num pouco de água. Sim. Aí é só misturar rapidamente. Aí eu vou primeiro dissolver. Aham. Lá quantos caldos tem no seu restaurante? Olha, nós temos normalmente, no mínimo, três caldos por noite, mas a partir de maio, a gente começa o nosso festival de caldos que diariamente oferece de dezesseis a vinte caldos diferentes por noite. Nós a gente tem cada um, inclusive nós vamos colocar no Facebook ponto com o Bar Brasil da Gerais uma outra receita aí de um caldo mais sofisticado que é feito com fung portine, que é aquele cogumelo, né? Chama-se caputino, né? Caputino é o nome, porque esse caldo, ele no final, na apresentação, ele fica muito parecido com o caputino. Nossa, e é uma delícia, pra você servir de entrar, não, mas é uma delícia, a gente vai colocar lá, você experimenta fazer e manda pra nós se você gostou, porque é uma delícia. Vamos lá, então. Então, o caldo tá fervendo, eu vou incluir esse fubá diluído em água e aí também ele já tem as medidas corretas pra um litro de mas o que acontece é que também isso aí depende do gosto de cada um, porque cê pode querer ele um pouco mais grosso ou um pouco mais ralo. Você gosta como? Eu gosto dele um pouco mais grosso, um pouquinho mais empurrado. É, não como angu, mas aquela coisa que você come, você sente, né? Exatamente. Bom, nesse ponto a gente vai aumentar o fogo, esperar ferver. Sim. Pra poder chegar no ponto desejado. Sim. Tá? Nesse ponto, eu já posso estar incluindo a minha couve rasgada, que é couve rasgada mesmo, vou pegar a couve e rasgá-la mesmo com o dedo grosseiramente. Nossa, gente, olha a couve. Enquanto ele vai colocando a couve aí, roda aí, gente, tudo tem história, vamos saber a história da couve? Olha só. Ingrediente indispensável da feijoada e do caldo verde, a couve que herdamos de Portugal é nativa da Europa e facilmente encontrada em todo o país. Chamada de humilde e poderosa farmácia natural, quanto mais os especialistas estudam essa verdura, mais surgem vantagens. A couve é anti-inflamatória, cicatrizante, ajuda a fixar o cálcio nos ossos, estimula o organismo a se livrar de substâncias cancerígenas, além de fortalecer o sistema imunológico. É muito apreciada em farofas, caldos, saladas, no feijão e também em sucos milagrosos. Dentre as várias espécies de couves, destacam-se couve mineira, também chamada de couve manteiga e a couve tronchuda, fontes magníficas de cálcio, ferro, iodo e vitamina C. Opa, legal demais, gente. Eu tô brincando aqui com ele, porque ele tira todo, como ele fez, fritou, grelhou a linguiça antes, né? Aí tem uns pretinhos que ficam, apresentação. Depois ele falou assim, ah, isso é um caldo rústico, não tem problema. Olha a beleza do caldo, então ele já colocou, você viu a couve, que maravilha que é, tanto que as pessoas tomam tanto hoje suco de manhã, batido, né, com a couve e tudo mais. Bom, e aí, Eduardo, que horas que você vai colocar a Fernanda e o Roberto do lado de cá, já tão assim doidos pra experimentar, a gente vai experimentar depois do programa, né? Porque o cheiro tá maravilhoso, né? Muito bom. Bom, você já comeu, já tinham comido? Não, ainda não. Não? Gente, também não. Não, gente? Eu falo também um pouco das memórias gustativas, né? Tem uma versão desse caldo que eu sou apaixonado com ele, porque minha mãe preparava quando eu era jovem e ia pra farra, né? Voltava assim um pouco, é... Um pouco o quê? Já sei, um pouco, você bebe um pouquinho a massa. É, então quando acordava no dia seguinte, ela preparava pra mim um escaldado, que pra mim era assim, uma das coisas mais maravilhosas. Como é que é esse escaldado? É exatamente essa mesma base, só que em vez de eu utilizar o fubá, eu vou usar a farinha de mandioca dissolvida em água e em vez de eu usar a couve, eu vou usar cebolinha. E a mesmo o ovo. Isso assim, eu adorava, era a única coisa que eu conseguia comer quando eu tava nessa situação e depois disso eu tava novo. E a... Não, isso aqui, gente. O bambá de couve também, ele tem o mesmo efeito. Agora vem cá, quando você vai colocar o ovo aí, Eduardo? Agora, se é só chegar na textura ideal, eu já até desliguei o fogo. Tá, já tá chegando a textura. Me conta, você cozinha desde os 12 anos e aprendeu com mamãe, com sua mãe? É, na realidade eu sou, digamos assim, autodidata na cozinha e comecei exatamente observando minha mãe que eu falo assim, é a melhor cozinheira. Opa, gente, desculpa, mas aqui o fubá, ele na hora que ele vai engrossar. Ele tá voando, eu tô aqui distanciando um pouquinho. Tá. Mas aí conta. Com ele fervendo, eu vou colocar o ovo. Olha que delícia, gente, colocou assim. Ah, e aí, conta, aí você observando a sua mãe e aí, gente, ele era executivo de grandes empresas e você, você conta que nas suas férias você fazia curso de gastronomia, mas pensando assim, ah, quando eu aposentar, aí eu vou trabalhar com gastronomia. Mas não, você, você começou antes, né? Chegou um dia, você pediu demissão, não, quer trabalhar com comida, foi isso que aconteceu? Exatamente, aí eu acabei deixando isso, eu vim me desenvolvendo ao longo do, da minha vida, dessa paixão, que eu deixei pra mim trabalhar, né? Ou ser uma atividade depois da aposentadoria. Mas acabei antecipando um pouco e decidi. Você falou que a família pediu também, né? Porque você viajava demais, né? É, porque como executivo a gente acabava ficando muito fora e a decisão foi exatamente por conta da família pra retornar pra Belo Horizonte, que era a nossa casa. E você em dois mil e seis, você abriu o seu primeiro restaurante, né? Isso, ele funcionou durante dois anos, foi o eclético. E hoje cê tem o restaurante, é lá no Aldo Afonso Pena? É, lá no Emporium. E é lá no Emporium que a gente serve o nosso festival de calça. É uma delícia, eu já fui lá, mas há muitos anos. Lá que tem, é comida mineira, né? É, a base lá é comida mineira e a gente tem uma série de pratos assim que a gente tem umas especialidades do Emporium que são baseadas em alguns tipos de carne que a gente prepara lá mesmo, como essa linguiça, como uma picanha serenada. Essa linguiça é delícia e lá tem até um, ainda tem uns armazenzinhos assim, né? Entrar e vende essa linguiça lá. Vendemos a linguiça também. Muito, muito, muito legal. E aí, mas conta mais. Bom, ele tá pronto. Tá. A quantidade de ovo é a quantidade que quiser colocar. Você colocou no caso dois ovos. Pode ser enriquecido com alguma carne. Nesse caso, eu fiz, eu grelhei um pouco dessa linguiça antes que ela pode ser adicionado pra quem gosta de carne, o que dá uma enriquecida no meu caldo. Que delícia. Eu vou ter que experimentar, né? Vai ter que colocar numa cumbuquinha, porque nossa, vai esfriar, daqui a pouquinho eu vou experimentar, tem que experimentar, né, Eduardo? Nossa, que delícia. Mas olha só, vamos voltar ali pro Roberto? Tem muita gente, a produção tá me falando, muita gente ligando, pedindo.